Essa é a dica para quem mora na cidade de Itapetininga e toda a região. Presta atenção, só anda a pé quem quer, porque aqui você tem casa, auto shop, carros seminovos, revisados, com garantia, o melhor atendimento, as melhores taxas e muito mais. Fox 2006, quatro portas, pequena entrada em mensais de apenas 535 reais. Tem também Gol, Rally 1.6, com direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, 2008. Esse carro você leva para casa, com uma pequena entrada, mais 48 parcelas de apenas 599 e mais. Agora tem Palio Fire 2007, olha que carro maravilhoso. Entrada mais parcelinhas de apenas 453 reais. E atenção, aqui você encontra carro zero quilômetro, olha só esse Gol. Zero quilômetro, geração 6, completo e o melhor. Levando esse carro para casa, você leva também documentação total e IPVA total pago. É isso mesmo, tá esperando o quê? Vem já para Avenida 5 de novembro 2427 em Itapetininga. Lembrando que o telefone aqui, o DDD é o 15-3271-2525. E você pode acessar o site já, casaveículos.com.br.